Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog Super Vendedores. Eu, Leandro Munhoz, fundador do Super Vendedores, tenho a honra de passar para você um incrível bate-papo que eu tive com Marcos Souza. Eu quero mostrar para você como você pode conquistar a confiança, o respeito, a admiração do seu cliente nos cinco primeiros minutos de conversa. Então, roda a vinheta que vamos começar! Então, vamos lá. Como fazer o seu cliente gostar de você nos cinco primeiros minutos da visita? E hoje, Marcos, obrigado mais uma vez por você estar aqui no Super Vendedores. Ele vai ajudar a gente nesse desafio. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Marcos, é o seguinte. Nos cinco primeiros minutos, o que é mais importante para um vendedor? Leandro, eu costumo dizer que se você vai num cliente sem ser chamado, principalmente aquela pessoa que faz a venda porta-a-porta, ou então aquela venda que você precisa prospectar uma venda, se você vai num cliente sem ser chamado, seja uma pessoa que ele chamaria. Certo. Certo. Em resumo, seja uma pessoa que conquista rapidamente a empatia. E uma das ferramentas mais poderosas que eu falo bastante quando se fala de programação em vendas é o Rapport. Rapport. Rapport é uma técnica, uma ferramenta poderosa, onde você consegue em rápidos, eu digo segundos, nem minutos, em rápidos segundos, sinalizar para o cliente que você é uma pessoa familiar a ele. Certo. Que você é uma pessoa do mundo dele. A técnica, o objetivo do Rapport é você fazer o cliente se lembrar de alguém que ele gosta muito. Que é quem? Ele mesmo. Certo. Então, de imediato, você olha um cliente, você vê a postura dele rígida e você chega todo relaxadão, cheio de malemolência, aí o cliente olha para você, você emitiu um sinal diferente do dele, do mundo dele. Tá. Ele já olha você com um certo desnível. Certo. Vocês não estão na mesma altura. Aí o cliente chega falando baixinho. Aí você, vendedor, começa a falar bem alto, gritando no ouvido dele. Ou mais rápido. Ou mais rápido, o cliente fala devagar e você fala muito rápido. Certo. Aí o que é que vai acontecer? Existe um descompasso. É como se o cliente estivesse cantando música lenta e você entra com rock metal. E aí não há uma harmonia, não há um compasso. Tá. É como tu querer caminhar com a tua avó no parque, tu querer acelerar o teu passo e tua avó ficar para trás. Excelente. Entendeu? Então o Rapport é a técnica de você se igualar. As pessoas confundem, Leandro. O pessoal acha que Rapport é imitar alguém, não é imitar. O segredo é espelhar, mas não espelhar no sentido de copiar. É de assemelhar. Ok. Se tornar assemelhante. Por exemplo, nós dois estamos numa mesma postura. Perfeito. Nós estamos com as pernas cruzadas, inclusive a perna direita em cima da perna esquerda. Tá. Não foi combinado. Não foi combinado. Que é um sinal que a gente está em Rapport. Certo. Seria, então o que eu falo sempre? O teu corpo, quando você chega, já começa a falar. O pessoal fala, o corpo fala. Não, o corpo grita. O corpo é mais do que fala, ele grita. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, olhou de longe o teu cliente, já modela. Olha a postura dele, já equipara a tua postura. Ele já articula muito, já articula um pouco mais. Ele não já articula muito, fica mais na tua. Entendi. Ele fala um pouco mais rápido, fala um pouco mais rápido, porque também o contrário é verdadeiro, Leandro. Se o cliente falar rápido e o teu vendedor fala muito devagar, ele não vai ter paciência para te ouvir. Vai ficar irritado, né? Vai ficar irritado. Agora, lógico, o pessoal pensa, ô Marcos, então quer dizer que eu tenho que imitar a postura do outro? Eu digo, não. Tem uma técnica de Rapport que a gente ensina que é assim, espelhamento cruzado. Certo. Digamos que o cliente mexe muito com a mão. Você não precisa ficar imitando ele, porque senão ele vai notar que você está imitando ele. Toda vez que ele mexe com a mão, você mexe junto. Então o que você vai fazer? Fica uma coisa até feia, né? Fica artificial, artificial, forçada, feia. Então assim, se ele mexe muito com o braço, você pode transmitir também uma certa agitação através da cabeça, através do pé, balançar o pé. Entendi. Você usa outra parte do seu corpo para espelhar uma parte do corpo dele. Certo. Se ele está com as duas mãos nos bolsos da frente, coloca as mãos no bolso de trás. Se ele é uma pessoa que cruza uma perna, você pode colocar um braço por cima do outro. Entendi. Não precisa cruzar a perna. Não precisa ser igual. Não precisa ser igual. Aqui porque foi natural, né? A gente cruza o braço. Digamos que você cruzou a perna, o cliente cruzou a perna, você cruza o braço. Na hora que ele descruzar, você dá dois segundinhos, aí você descruza o seu. Entendi. E aí o que acontece? No início, isso é um pouco forçado, um pouco artificial. Mas depois que conecta, aí a venda sai e a própria rapor vai ser natural. Um vai espelhar o outro. Você não sabe mais quem está espelhando quem. E é engraçado porque o pessoal me fala assim, ô Marcos. Mas esse rapor, como é que a gente sabe que a gente está realmente espelhando o outro? Deixa eu te perguntar, essa era a minha segunda pergunta, né? Como é que a gente descobre que conectou? Conectou é o seguinte, porque você está no ritmo dele, você está na mesma postura que ele. Durante a conversa, depois que você espelhou ele totalmente, aí você descruza, faz um movimento qualquer, aí o outro naturalmente se ajeita também. Entendi. Porque ele quer manter o rapor. Mas se ele te acompanhar... É sinal de que você fez o rapor bem feito. Entendi. Se ele não te acompanhar, não é ele copiar você, é ele alterar a postura dele. Entendi. Se você se mexeu e ele mexeu também, ótimo, você conquistou. Legal. E aí o que acontece? Aí vem a segunda parte, que é o conteúdo, né? Não adianta bem você ser um manequim que copia o outro e não passar o conteúdo. Um dos grandes problemas de vendedores é que o vendedor, o rapor seria assim, você chegar e encaixar, se conectar. E para manter a conexão, você tem que se mostrar interessado pelo seu cliente. Hoje o vendedor está muito interessado na assinatura do contrato e na comissão. Os vendedores não se interessam muito pelas histórias dos clientes, pelos problemas dele, pela realidade dele. Tá. Quando o cliente percebe que você está realmente interessado nele, nos problemas dele, por exemplo, você vai comprar um sapato. Aí você está na dúvida entre os sapatos. Você é uma pessoa daltônica, não entendo de cor. Você é uma pessoa limitada em relação ao sapato porque você está sem a sua esposa. Certo. Aí você está na dúvida de como fazer a compra. Você tem um problema ali. Se a vendedora ou o vendedor se interessar em solucionar esse teu problema, como talvez essa sua esposa se interessaria, ele vai perceber isso. Ele vai perceber um real interesse. Perfeito. E aí o cliente, quando ele percebe que o vendedor está com ele, ele recompensa financeiramente fazendo uma boa compra. Legal. A melhor forma de eu fazer você se interessar pelo meu produto, eu me interessar sinceramente em você. Legal. Essa é uma dica valiosa. É se interessar pelo que é importante para o seu cliente. Fantástico. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco mais difícil. Sim. A gente não combinou essa. Manda. Pode mandar. É o seguinte, a gente tem muitas, muitas pessoas na nossa comunidade que me escrevem, inclusive, mandam e-mail. Eu falo assim, Leandro, eu trabalho 100% pelo telefone. Sim, sim. Eu sou telemarketing, eu sou vendedor interno. Como é que eu vou fazer para estabelecer rapport ou para usar a PNL ou para fazer o meu cliente gostar de mim em 5 minutos por telefone, já que eu não tenho o contato pessoal? Eu achava que a pergunta seria difícil, cara, mas foi tranquila. Um dos maiores problemas que eu tenho é, como eu faço palestra no Brasil inteiro, eu não consigo fazer a venda pessoalmente. Às vezes eu falo com um empresário que está em Rondônia e eu estou lá no Paraná. Perfeito. Então, eu tenho que usar o telefone. E você foi muito inteligente e feliz quando disse que o cliente, ele não vê o seu gesto, ele não vê a tua postura, ele não vê a posição, ele não vê a tua expressão facial. Ao telefone, você tem que ser muito eficiente em relação ao canal vocal. Você tem que trabalhar muito bem a sua voz. Eu, particularmente, até eu faço isso há muito tempo. É assim, se um cliente liga para mim de forma calma, um cara mais tranquilo, eu imediatamente eu sento para conversar com ele. Se o cliente ele está acelerado, ele fala rápido, eu começo a conversar com ele em pé. Perfeito. Então, se você tem um handset, se você tem um telefone sem fio, faça isso. Porque a própria ação do corpo vai transmitir energia para o cliente, na voz. Perfeito. É tanto que, como é que você percebe que o teu cliente acabou de acordar, o teu colega acabou de acordar? Você fala assim, você acabou de acordar, né? Porque quando a gente está deitado, olha que interessante, quando a gente está deitado, a gente altera o ângulo e a compressão da nossa corda vocal. Perfeito. Se você quiser agora falar em pé e falar deitado, olha a minha voz, olha, eu estou falando normal. Se eu fizer assim, começar a falar assim, você já mudou a minha voz. Perfeito. Por causa da ressonância, o espaço da ressonância da corda vocal muda. Então, quando o cliente, você está falando com o cliente, quais são os erros muito comuns? As pessoas falam com o cliente que ele fala muito rápido, aí o vendedor fala devagar. Segundo erro, a altura da voz. O cliente está falando baixinho, fale mais baixinho. A forma que a gente fala é a forma que a gente gostaria de ouvir. Porque, qual é a voz que você ouve o dia inteiro? A minha. Não é a sua própria voz? Claro, claro. Inclusive internamente, quando você fala para você mesmo. Sim. Então, uma pessoa que fala, que lembre você, vai ser muito bem-vinda. Certo. A tua mente já está treinada para ouvir essa voz. Perfeito. Então, assim, espelhamento vocal, altura, altura da voz e velocidade e ritmo da voz. Isso é imediato. Segunda coisa, postura. Postura. Terceira coisa, evite ficar mexendo em teclado, batendo caneta. Porque esses sons também vão para o telefone. Certo, perfeito. E o quarto, que aí eu vou fazer uma polêmica. Momento polêmica nos super vendedores. Vamos lá. O pessoal quer levar scripts de vendas para as vendas para o telefone. Script funciona muito bem em telemarketing puro, porque o cara tem que seguir um roteiro. Certo. Ok? Porque são 100 vendedores. Cada um com 100 culturas diferentes. 100 pessoas diferentes. E aí o cara cria um script para seguir aquilo ali. Já é um script vendedor, matador. Só que você que está vendendo o telefone agora, meu amigo, e você não é um cara telemarketing. Não vá forçar um script porque o cliente percebe que é artificial. Você não percebe quando ligam para você telemarketing que é bem artificial aquela sequência? Parece que é um robô. Parece um robô. Não tem uma pessoalidade. Não tem uma humanidade ali. Não tem uma naturalidade. Entendeu? Então assim, no script jamais você vai dizer, ô grande Leandro, como é que você está? E no telefone, você tem que mostrar uma certa vibração também. Claro. Para o cara. Outra coisa, outro erro comum em telefone. Você não perguntar ao cliente quanto tempo ele tem para falar. Perfeito. Eu já recebi telefone de vendedor quando eu estava brigando com a minha esposa, cara. Como é que eu ia comprar alguma coisa nessa hora? Eu já recebi telefone quando eu estava dirigindo. Eu já tomei uma multa por causa de um telemarketing. E aqui vale um adendo. Respeitar o momento do cliente. Se você ligou e o cliente falou, olha, não dá para falar nesse momento, não dá para falar. Eu já tive caso no marketing do seguinte. Me ligaram e falaram, olha, só que nesse momento não dá. A pessoa me perguntou. Eu fui educado. Mas eu respondi, eu falei, não dá, porque eu estou dirigindo. Não, mas é rapidinho. E soltou o discurso. Quer dizer, por que fez a pergunta então? Então faça a pergunta e respeite o momento. Aí vem a questão que eu já falei aqui antes. Do interesse genuíno no cliente. Uma pessoa que diz assim, não, não, mas é rapidinho. Ele não está interessado no cliente. Por quê? Ele está interessado em fazer a venda e marcar um checklist ali dele e dizer que já falou com você. Perfeito. Entendeu? Ele não está interessado em você. Se eu digo que eu estou ocupado, quantas vezes eu já saí do banheiro ensaboado, cara. Achando que era um amigo. Aí aparece uma venda, cara. Como é que você vai fazer uma venda de toalha ensaboado? Então assim, o vendedor tem que perceber que ele tem que ter o time certo. Perfeito. Existe, por isso que eu te falei. Primeiro o rapor a gente se conecta. E depois o interesse, a gente mantém a conexão. Certo? Então aí você consegue manter a conexão. E por último, é você passar realmente uma oferta de valor. Não adianta você fazer uma venda que lhe interessa. Mas e o que é que mudou com o cliente? O cliente com o teu produto, o teu serviço, tem que valer mais do que sem o seu produto ou sem o seu serviço. Se você não mostrar isso no telefone, você não vai vender. Se ele não perceber que ele vai valer mais, a empresa dele vai valer mais, a família dele vai valer mais com o seu produto ou serviço do que sem ele, ele vai protelar. Ele vai procrastinar. Ele vai pedir um tempo a você e vai decidir depois. E uma coisa que é importante ao telefone, que é a técnica dos gatilhos mentais. Os gatilhos tem que usar no telefone porque você tem pouco tempo de interação. Muito rápido. Muito rápido. Então assim, usa o gatilho de reciprocidade, se dá alguma coisa antes de pedir o fechamento da venda. Ah, estou mandando para você um material, uma amostra. Aí depois usa o gatilho da escassez, ó, está acabando. É isso, uma promoção limitada. É só hoje. É só hoje. É para pessoas exclusivas, usa o gatilho da exclusividade. Ó, são para as pessoas exclusivas. Ó, o senhor é um dos primeiros que eu estou ligando, entendeu? E se for o dos últimos, você fala assim, olha, eu deixei o senhor por último porque eu quero ter mais tempo para conversar com o senhor, com mais calma, entendeu? É, os primeiros é porque são os primeiros. Para você ter uma ideia, tem um amigo meu que tem uma empresa e ele foi fazer a primeira venda da vida dele. Aí o cliente falou assim, como é que você quer que eu compre o seu produto, se eu vou ser uma cobaia, eu vou ser o primeiro cliente da sua empresa. Aí o que é que o meu amigo falou? O meu amigo falou o seguinte, o vendedor falou para o outro, ó, o senhor não vai ser uma cobaia. Daqui a cinco anos vai ter um auditório lotado de clientes e eu vou ter o prazer de chamar o senhor e vou dizer assim, ó, ele foi o meu primeiro cliente. Olha que maravilha. Aí ele inverteu, de cobaia para exclusividade. Que legal. O senhor vai ser o primeiro cliente, eu vou lhe dar um prêmio. Bacana, Marcos. E no momento o cliente já se imaginou cinco anos depois, na frente de um monte de clientes, ser recebido com uma medalha, com uma placa de homenagem por ter sido o número um, cara. Que legal. Você não gostaria de receber o primeiro, o número um de algum produto exclusivo, entendeu? Eu gostaria. Eu também, eu gostaria. É questão de posicionamento, né? Quando você posiciona um produto de forma diferente, aí entra a programação. Tá. Você quer que eu dê umas dicas de palavras boas para o telefone? Vamos lá. Vamos lá. Só a última dica para a gente aqui, porque o nosso vídeo é curto. Isso. A última dica é a seguinte, ó. Quando você for pedir para fechar, não fala para o cliente assim, se você decidir comprar, me ligue. Tá errado. Se decidir comprar, me ligue. É como se fosse assim, se um dia você acordar de bom humor, se um dia você lembrar que falou comigo, se um dia você ainda tiver meu telefone, se um dia você tiver meu cartão, tiver paciência e ligar para mim, aí você me liga. Evita o se. Se. Em vez do se, você fala assim, quando? Quando você decidir comprar, me liga. Por quê? Já está... Em trínsito uma data. Isso. O que está em trínsito? Você já vai comprar. A dúvida é só a data. Certo. Quando você decidir comprar, ou seja, já decidiu para comprar, cara. Perfeito. Perfeito. A dúvida é só a data. A dúvida é só a data. Aquela história. Ah, se o senhor tiver um tempinho, a gente pode falar. Não. Quando é que o senhor tem um tempo para a gente falar? Perfeito. Já está em trínsito que ele vai ter um tempo. E mostra que você é um vendedor, é um profissional determinado. Sim, não. É uma hipótese. É algo aberto. Agora, quando? Mostra para você. Não. Eu tenho um compromisso. Eu tenho uma agenda. Quando é que você pode me receber? Quando é que eu posso fazer uma ligação para você? Então, é uma dica valiosa. E outra coisa, comprar. Esquece de comprar, cara. Comprar, lembra o cliente. Ah, o senhor vai comprar. Comprar, lembra o cliente que está sem dinheiro do bolso dele. Ele está ficando sem dinheiro no bolso, ou na conta bancária, ou no cartão de crédito. Diga assim, adquirir. Adquirir. O senhor vai adquirir. E investir? Investir é bom quando, em vez de pagar. Ok. Em vez de você falar, o senhor vai pagar, não, digo, o senhor vai investir. Perfeito. Substituir é por lá, comprar, para adquirir e pagar para investir. Ah. E substituir-se por quando. Perfeito. E outra coisa, essa é valiosa, essa é dica de ouro. Vamos lá. Essa é dica de ouro, eu vou passar para você, que ficou até esse momento assistindo, e você merece essa dica. E vou passar para o Leandro, do Portal Super Vendedores, que é um parceiraço meu. Essa dica é demais, tá? O que é que vai acontecer? Quando o cliente falar para você, o seu produto é caro, não diga que é caro. Você diga assim, não, o meu produto é exclusivo. Perfeito. É diferente. Porque quando é caro, caro está impossível de eu comprar. Agora, exclusivo não. Exclusivo, ele é para os eleitos. Perfeito. É um produto para poucos. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, está aí, dicas, Marcos Souza, para você conquistar a simpatia, a confiança, conquistar o seu cliente, nos cinco primeiros minutos da conversa, da sua ligação. Marcos, mais uma vez, cara, muito obrigado. E dá um último recado aí para a audiência. Prazer todo meu, Leandro. Você não me chama, o seu pedido para mim é uma ordem, né? Eu sempre apareço com o maior prazer. Você que gostou desse material, você que quer acompanhar o meu trabalho, eu tenho artigos sobre vendas, livros, e-books, vídeos, canais no YouTube. Acesse agora, marcossouza.com.br. Marcos Souza. Coloca aí, Leandro, para o pessoal. Está aí já. Já apareceu já. Souza com S.A. no final, marcossouza.com.br. E é o seguinte, eu fico aqui imaginando se você consegue acessar esse site agora, assim que terminar o vídeo. Está bom? Legal. Gente, muito obrigado. Não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Valeu, um abraço. Um abraço. Tchau. Gostou do vídeo? Clique no botão curtir, compartilhe no seu Facebook, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Além disso, acesse o nosso site supervendedores.com.br e conheça todas as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.